A vida é assim, a vida, a vida é assim, a vida A vida é assim, cheia de encantos e de emoção É um bosque, um rio, chuva, vento e sol É o fogo de uma pomba, é o canto do roxenó Uma flor que se abre no centro do seu coração A vida é assim, a vida, a vida é assim, a vida A vida é assim, cheia de luz, cheia de cor É um campo, é aldeia, sua cidade, nação É seu mundo, seu universo, o lugar que sua alma chegou Uma flor que se abre no centro do seu coração A vida é assim, a vida, a vida é assim, a vida A vida é assim, é alegria e é dor Uma flor que se abre no centro do seu coração A vida é assim, a vida é assim, a vida é assim, a vida Uma flor que se abre no centro do seu coração A vida é assim, a vida é assim, a vida Legenda por Sônia Ruberti